Nesses tempos de cura gay, cura tudo, vou falar dos meus irmãos. Eu tenho um irmão hétero, tenho uma irmã evangélica, tenho um irmão gay, tenho uma irmã do PT, tenho outro que é tucano, tenho uma que é espírita, uma alienada, sem partido, a outra é quase freira, meu irmão é canhoto, tenho um que é destro, uma saiu bem moreninha, mas o outro quase loiro. Um gosta do doce, mas o outro bem salgado, tem gordo e tem magro. Nasceu um especial, uma bem querida é cadeirante, o novinho é down, o mais velho bem ortodoxo, o caçula heavy metal, até funkeiro tem na família, tem um que rico é e o outro pobre de marré. Eu, diferente de todos, até meio esquisito, cada um tem o seu jeito, maravilhoso jeito, nenhum é perfeito. Eu tenho sete bilhões de irmãos, nenhum igual ao outro. E você, meu irmão, qual é a sua? Posso ser eu mesmo, sem por isso apanhar na rua? Se inscreva no canal. Obrigado.